Música É notável que muitos criadores desanimam com a redução de postura das aves, principalmente em épocas de muito frio. Mesmo adicionando boas práticas de produção, como adicionando ração de postura e outros cuidados essenciais, na maioria dos casos, o problema não é resolvido. O problema ele continua sem solução, ou seja, a galinha ela continua com a baixa postura de ovos. Como que você pode aumentar a produtividade de suas aves mesmo em épocas frias, mesmo no período de invernos? A solução vamos ver nesse vídeo. Música Para início de conversa, é importante entender que as galinhas elas diminuem a produção no outono e praticamente elas cessam a postura no inverno. Isso ocorre principalmente devido ao clima frio. É como se essas mudanças climáticas, elas dissessem ao corpo da ave que ela precisa descansar, economizar energia e manter-se aquecida, em vez de continuar a botar ovos. Por isso que as galinhas geralmente, em épocas frias, diminuem a postura ou, na pior das hipóteses, elas param completamente com a postura de ovos. Porém, esse não é um problema sem solução. Existem algumas práticas que você pode estar realizando aí no teu criatório, no objetivo de melhorar a postura das aves. Talvez você não vai ter 100% eficácia, a ponto de fazer com que as galinhas elas coloquem a mesma quantidade de ovos que elas colocam em outros períodos não tão frios. Mesmo assim, você pode estar conseguindo um melhor resultado. Vamos então a essas dicas? Para solucionar esse problema, alguns criadores usam sistemas que imitam a temperatura ambiente. Por exemplo, alguns usam a iluminação artificial, num período diário de 12 ou 14 horas. Isso depende muito de criador para criador. Para imitar esse sistema, é necessário usar a lâmpada certa. Uma lâmpada geralmente que vai ter um aquecimento maior, trazendo assim um melhor aquecimento e uma imitação da temperatura ambiente mais de perto. Criadores que arriscam fazer sistemas como esse, geralmente são aqueles que trabalham com grandes produções de ovos. No caso deles, as galinhas improdutivas ali por 1, 2, 3 semanas, para quem cria 500, 1.000, 2.000 aves, significa muito prejuízo. Por isso, eles já tem sistemas preparados para épocas como essa. No seu caso, talvez, vai ser inviável você fazer um sistema como esse. Levando em conta que muitos aqui criam 20, 30 aves. Talvez não seja tão vantajoso realizar um sistema como esse, por causa de 30, 40 aves. Mas isso, é claro, depende muito de cada criador. É você quem decide se é vantajoso ou não para você. Mas existem ainda outras maneiras que você vai poder estar fornecendo um local quente longe de correntes de ar. Porque é isso que vai incentivar as galinhas a botar ovos mesmo durante o frio. Nessa época frio, recomenda-se que você faça uma pequena reforma no seu galinheiro. Por exemplo, você pode estar substituindo talvez tábuas soltas, frechas que deixam correntes de ar frio, evitando aí que essa baixa umidade entre dentro do galinheiro. Talvez nesse período seja até necessário você repensar os ninhos. Talvez o teu ninho seja fora do galinheiro. A galinha desloca para fora para poder colocar os ovos. Se esse for o seu caso, você pode estar colocando os ninhos dentro do galinheiro. Fazer ninhos ali em locais aquecidos. Fazer o ninho com a estrutura mais preparada para aquecer a galinha. Porque se a galinha se sentir aquecida suficiente, automaticamente ela vai perceber que ela por si só não precisa fazer esse esforço. Porque você já fez esse esforço de aquecer o ambiente da ave. O que ela vai fazer? A energia que ela tem, ela vai depositar em postura de ovos. Então a gente precisa sempre se lembrar disso. Vamos nos esforçar para manter a galinha aquecida para ela não precisar fazer esse esforço. Pelo contrário, a galinha vai usar sua energia para pôr ovos. Galinhas também gostam muito de banho de terra. Aqui sempre que a gente solta as nossas aves ou quando até mesmo elas estão presas aqui no galinheiro, a gente sempre nota que elas ficam tomando banho de terra. As galinhas gostam muito de ciscar. Essa é uma prática que faz muito bem para a galinha. E ajuda ela nesse sentido também. Se você cria suas galinhas presas e não tem um ambiente como esse, onde elas possam ciscar e tomar banho de terra, você pode estar pegando algum tipo de caixote, algum tipo de caixa de areia, levando para dentro do galinheiro para que as galinhas possam, mesmo presas, tomar banho de areia ou banho de terra. Isso vai fazer bem e vai manter a galinha aquecida também. Outra coisa que você pode fazer é proporcionar a elas uma cama de palha seca para as suas aves. Vai ajudar sim a manter o ambiente aquecido. Em uns vídeos anteriores eu já mostrei para vocês como que nós fazemos essa cama aí para as nossas aves aqui. No meu caso eu fiz o seguinte, eu peguei algumas folhas de capim bufante, deixei secar por alguns dias, quando eu percebi que estava totalmente seco, eu levei para dentro do galinheiro e coloquei quantidade suficiente para que as galinhas venham ali ter aquela cama bem aquecida. Lembrando, claro, que você precisa ficar sempre fazendo a troca da cama das aves. Sempre que elas começarem a defecar ali em cima, obviamente ela vai encher de fezes. E aí você precisa estar fazendo a limpeza para evitar doenças no galinheiro. Último fator que parece simples e é justamente por o fato de ser simples que é desconsiderado por muitas pessoas. Muitos não sabem, mas bebedouros limpos, água fresca faz total diferença na postura de ovos das tuas aves. Sim, se você manter os teus bebedouros sempre limpos, com água fresca, a postura de ovos das tuas aves vai ser afetada de uma forma positiva. Então para vocês verem que são cuidados simples, práticos de você estar realizando diariamente ali. E aí às vezes a pessoa desconsidera um desses fatores, tem ali resultados negativos e vai em busca de alguma mudança grandiosa, de alguma ração milagrosa, de algum tratamento milagroso na criação para poder fazer as galinhas retornarem à postura. Quando o fato que ocorreu foi que ela não está tomando os devidos cuidados ali, encher os bebedouros e manter eles sempre limpos. Se você gostou dessa dica, esse é apenas um dos vídeos que nós postamos semanalmente no canal Agrocriação. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente acompanhando o nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. É isso aí Agrocriador e Agrocriadora e até o próximo vídeo. Agrocriador e Agrocriadora Tchau, tchau.